Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí longe, mas agora juntos de vocês. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre diversidade cultural e tolerância religiosa. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, muito interessante, porque é um tema que se fala muito, mas as pessoas insistem ainda a não entender um pouco como que funciona. Primeiro, o termo diversidade, é importante nós entendermos que a diversidade cultural ela é um fato, ela não é um conceito que a gente aprende na escola ou que a gente ensina para que as pessoas se tornem melhores pessoas. Vejamos isso para vocês entenderem melhor. Agora, nós temos, imaginem se nós reduzíssemos o planeta Terra a uma pequena aldeia e essa aldeia, ela fosse resumida a 100 pessoas. Então, vejamos, como seria o mundo reduzido na pequena aldeia do planeta Terra a apenas 100 pessoas. 100 pessoas. Então, nós teríamos aqui 57 asiáticos, 21 europeus, 8 africanos e apenas 4 americanos. 52 mulheres, 70 pessoas não brancas e 30 pessoas consideradas brancas. E, por fim, 70 cristãos não cristãos e apenas 30 cristãos. Estão percebendo que a questão da diversidade ela é um fato? Ela não é um conceito ideológico? Pois é, a diversidade cultural, ela está aí. Se nós reduzíssemos o planeta Terra a uma pequena aldeia de 100 pessoas, estaríamos nessa proporção. Proporcionalmente, olhem que diversidade. E olhem como nós somos todos os dias acostumados a ver e a achar que existem apenas pessoas somente da forma onde nós estamos acostumados a conviver. Olhem aqui, voltando aqui no primeiro dado. No mundo teríamos apenas 4 americanos. Olhem a questão homem, brancos e não brancos. 70 e 30. Então, pessoal, diversidade cultural, ela é um fato. E desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinada, que foi promulgada, outorgada em 1948, pela Organização das Nações Unidas, e é importante nós entendermos que essa declaração foi escrita justamente após o maior crime contra a humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Essa declaração foi assinada e ela trata no seu artigo 18 sobre a liberdade de pensamento, que todos têm liberdade, devem ter liberdade, de pensamento, de consciência e de religião. E aí, várias constituições do mundo inteiro, a nossa, inclusive, de 1988, recepcionou esse direito universal. Então, a escolha, a liberdade de escolher as suas opiniões, seus pensamentos, a consciência, a sua religião, inclusive o direito de não ter religião, ela está na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ora, então, se ela está na Declaração dos Direitos Humanos, se ela está na nossa Constituição, por que ainda as pessoas têm esse sentimento de não entender e não respeitar o outro? Bom, é nisso que nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. É isso que nós vamos entender um pouco. A questão da alteridade. A gente entender e se colocar da empatia e da alteridade. Nós vamos entender que o outro é importante porque ele faz parte da construção também do nosso eu e da nossa consciência e da nossa história. Bem, nós somos frutos da nossa história. Nós somos resultado da nossa história. Nós somos produto disso. E a nossa história, como nós somos seres que vivem em um coletivo, nós também precisamos do outro para se formar e se constituir enquanto pessoa. Bom, voltando à questão aqui da Declaração dos Direitos Humanos. Bom, ela foi bem clara na questão da consciência, do pensamento da religião, porque a religião faz parte do nosso cotidiano enquanto concepção de cultura, enquanto busca de costumes, enquanto busca de comportamentos, enquanto busca de linhas de ética, de valores, de moral, linhas onde a gente busca moldar a nossa forma de se comportar. em resumo, de entender o que seria o certo e o que seria o errado. A religião, como ela está inserida na cultura, na nossa história e na nossa sociedade, nada mais é do que sistema, conjuntos de sistemas culturais, de crenças, de linguagens, de visões de mundo que rodeiam o nosso ser humano. Então, ela faz parte, desde que o ser humano se tornou humano, foi moldado enquanto consciente, enquanto ser que possui pensamento, que possui intelecto, a religião nasce nesse sentido. E ela faz parte desse, vamos dizer assim, desse conjunto de linguagens e comportamentos e sistemas que fazem parte da, vamos dizer assim, da própria natureza humana. Bom, e aí, continuando um pouco do que eu falei sobre a Declaração de Direitos Humanos, a Unesco, que é um órgão também, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, que também ele é mais específico na área da educação, da cultura, da juventude, a Unesco promulgou, escreveu, redigiu um documento chamado de Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural. Esse documento é muito interessante, que ele foi escrito, ele foi aprovado nos fóruns da ONU e da Unesco, na cidade de Paris, no dia 2 de novembro de 2001. E foi justamente, logo após, um pouco tempo depois, aos atentados do dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Então, esse documento reforçou a necessidade, e ele fala aqui no seu artigo 1º, que a diversidade cultural é patrimônio comum da humanidade. Bom, olha o que o artigo 1º fala. A diversidade cultural é um patrimônio comum da humanidade. Ou seja, ela é o que nós temos de mais valioso. É o nosso legado, essa diversidade cultural. Então, ela veio nesse momento, logo após essa Declaração de Diversidade Cultural, os atentados do 11 de setembro, e veio reforçar a necessidade da tolerância, do respeito ao diferente, do respeito ao outro, do respeito ao diverso. E aí nasceu, vem depois tomando força um pouco, o que nós vamos chamar de tolerância, do conceito de tolerância. É, mas assim, esse conceito de tolerância, ele é um conceito que alguns autores consideram polêmicos também. Porque alguns defendem que não apenas nós devemos tolerar o outro diferente, mas nós temos que respeitar. Então, aí, alguns autores questionam nesse sentido. Bom, seria o termo mais adequado, tolerar ou respeitar? Respeito ou tolerância? Bom, para a gente entender um pouco melhor, tolerância seria como se eu tivesse uma pessoa diferente do meu lado, e mesmo se eu fosse um ser opressor, uma pessoa ou uma força opressora, por exemplo, a relação brancos e negros, eu mesmo sendo superior numa escala de relação de poder, eu deixo ele ser diferente. Mas, será que isso, dentro de um aspecto ético-moral, basta? Eu suportar o diferente? Então, alguns autores questionam essa discussão e dizem que a questão do respeito, de utilizar não somente tolerância, mas respeito, seria, sim, o mais adequado. Porque seria um conceito onde nós respeitamos o direito de consciência, está lembrado, lá na nossa, que eu falei sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, que ela fala que nós temos liberdade de pensamento, consciência e de religião? Bom, então é isso. O respeito à consciência do outro, e não só tolerar, mas defender o direito daquela pessoa diferente, escolher, fazer aquela melhor escolha. Então, o respeito, alguns autores discutem essa questão do respeito e da tolerância. O respeito seria um termo mais adequado, mais abrangente, que ele seria onde nós poderíamos respeitar o direito de consciência de cada um e defender aquele direito dele escolher essa consciência, ou dele escolher o diferente. Um exemplo, eu escolher uma religião diferente, uma religião que não faz parte do nosso povo culturalmente aqui, uma religião que não faz parte dentro das escolhas, das tradições religiosas majoritárias do nosso país, por exemplo. Eu escolho ser muçulmano, num ambiente onde temos mais cristãos, mas lembrando que, lembre dos números que eu passei, nem sempre o que é maioria aqui, é maioria em outros lugares. Então, esse termo maioria e minoria, ele é um termo perigoso também da gente utilizar no nosso cotidiano, porque nem sempre o que é maioria hoje pode continuar sendo maioria amanhã. Então, o direito da pessoa escolher uma religião que não faz parte tanto do nosso cotidiano, dos nossos dias dias aqui, é um direito. E ele vem sendo protegido pela ONU, pelas nossas leis brasileiras, inclusive, a nossa Constituição Federal. E é isso um pouquinho nesse sentido. E outra questão que eu gostaria de tratar, nós estamos falando um pouquinho em termos gerais, mas e a diversidade cultural no Brasil? É importante a gente pensar, o Brasil, desde a sua construção, ele vem sendo colocado, ele vem sendo construído e moldado dentro de uma diversidade. Eu posso dizer que não seria uma diversidade pacífica, onde todos toleram todo mundo. Apesar de sempre o pensamento do senso comum que o Brasil é um país harmônico, onde todo mundo recebe, caloroso, com as minorias, isso vem sendo disseminado ao longo dos anos, o que é uma inverdade, mas o Brasil foi construído dentro dessa diversidade cultural. a origem, desde a sua origem, com os índios, depois a colonização, com os portugueses, e depois com os negros no processo de escravidão, e essa mistura gerou uma diversidade cultural muito grande e uma diversidade cultural religiosa. E depois, num momento, bem pós, momento da história do Brasil, principalmente com a industrialização, já no século XIX, onde o Brasil também recebeu muitos imigrantes, uma forte imigração, principalmente de espanhóis, holandeses, franceses, alemães, italianos, japoneses, chineses, coreanos, poloneses, ucranianos, russos, sírios-libaneses, e vários outros. Então, o Brasil sempre foi moldado dentro dessa diversidade cultural, e como eu disse, que a religião, ela está inserida dentro desse processo, cultural e religiosa. Então, por que se alguns, nós temos ainda essa necessidade, alguns, de afirmar o seu poder e a sua prepoderância? Nesse sentido, é por causa das relações de força, da construção, desde quando o Brasil foi se formando, onde algumas pessoas acham que são melhores que as outras, tanto do ponto de vista cultural, quanto religioso, de raça, de cultura, de gênero. E aí, quando eu falo de diversidade, é importante nós entendermos, por isso eu joguei, eu mostrei, iniciei com esses dados, a relação de gênero, a relação de etnia, a relação religiosa, religiosa, e a relação mesmo de raças, de asiáticos, europeus, africanos e americanos. Então, quando a gente fala de diversidade, nós podemos entender esse misto todo, não só a questão religiosa. Agora, a questão religiosa, ela é muito importante, porque ela define comportamentos, tradições, culturas, rituais, práticas, festas, e aí vem essa questão toda. Bom, então o Brasil é um país que tem uma grande diversidade. Vejam, só para vocês entenderem, vou passar agora um pequeno vídeo da TV Folha, um vídeo muito bonito que fala um pouco sobre isso, tanto da questão cultural, quanto a questão religiosa. Vejam um minutinho. Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. Você tem o direito de manifestar a sua fé. Você tem a liberdade de crença. E o direito de não crer em nada. Esta escolha é sua. Aos brasileiros, cabe apenas o respeito à sua escolha. Porque a liberdade é como a fé. Deve ser cultivada e proteger. Você faz isso. Respeite a fé alheia. Lute pela paz de cada um. Proteja a integridade física e moral de toda e qualquer instituição religiosa. Aceitar a espiritualidade de cada brasileiro é um exercício de cidadania. respeitar outras religiões é o seu dever. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz. Sou filho de Xangô. Sou filho da Dona Aracy. Sou filho do samba. Mas, acima de tudo, eu sou filho desse país. por que quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil? Bom, então é nesse sentido. Eu acho que vocês, espero que tenham gostado do vídeo, nesse sentido, vem aí também, por último, já a gente caminhando para a gente estar fechando algumas questões, é o papel da escola, que eu acho que é muito importante. E eu sou professor de ensino religioso na rede municipal e trabalho esses temas de uma maneira muito respeitosa com os nossos alunos, porque a escola, como eu disse, da questão da diversidade, é um ambiente onde, principalmente a escola pública, é um ambiente onde nós trabalhamos com as diversas formas de concepções, de pensamento, de estudo, de raça, de diversidade cultural, de diversidade, inclusive, econômica. Então, a escola, ela vem dentro desse caldeirão, esse caldeirão bem temperado, que nós trabalhamos esse tema. E é papel da escola a gente trabalhar um pouco, discutir um pouco essa diversidade, tanto de cultura, de conhecimento. E é nesse sentido que vem o ensino religioso também, da gente trabalhar o ensino religioso de forma não-confessional, de trabalhar dentro de uma escola laica, plural, sem proselitismo, valorizando o fenômeno religioso enquanto fenômeno numa perspectiva científica e didática enquanto conhecimento. E a escola tem feito esse papel, tem zelado por isso. E não só também é importante nós entendermos a importância do componente curricular do ensino religioso, como também mais outros dois movimentos importantes que foram criados no Brasil, que é a cultura de paz. Não tem como nós não falarmos de tolerância religiosa, tolerância à diversidade cultural sem nós não falarmos, abordarmos um pouco sobre cultura de paz. A cultura de paz é um movimento que foi uma orientação que foi desenvolvida também pela ONU, especialmente no Brasil e outros países, mas no Brasil desde 2017. A Unesco levantou alguns dados e constatou que era importante um trabalho de cultura de paz nas nossas escolas do Brasil. E desse movimento foi incluído, inclusive, foi feita uma alteração na nossa lei de diretriz e base da educação, foi feita uma inclusão sobre a questão da cultura da paz. Foi incluído que é obrigação que as escolas, os estabelecimentos educacionais devem, devam trabalhar o que nós vamos chamar de cultura de paz. Cultura de paz seria ficar todo mundo abraçado, vestir de branco, de mãos dadas e cultuar a nossa, cultuar a pombinha da paz? Será que seria só isso? Não. A própria Unesco dá a diretriz no sentido de nós trabalharmos posturas, comportamentos, valores que levam a um sentimento de paz. A cultura da não tolerância é trabalhar um pouco a cultura da não guerra, a cultura da não tolerância, a gente destacar essa não tolerância, a gente trabalhar valores e anseios, posturas, concepções que levam a uma consciência de paz. ou seja, elevar a nossa consciência dentro da escola com os nossos alunos, no sentido de valorizar o nosso próprio cotidiano escolar, a não guerra, a não violência, trazer nesse sentido. E também, por último, para a gente entender alguns exemplos, um trabalho que eu também, um projeto que eu desenvolvo na rede chamado diálogo interreligioso, que é nada mais do que nós valorizarmos os valores e os preceitos em comum que todas as religiões possam trabalhar e se conciliar nesse sentido. Em resumo, eu valorizar as semelhanças ao que tem de comum nas religiões. Eu trabalhar, por exemplo, os valores que todas as religiões trabalham, que seriam o amor, a paz, a felicidade, a solidariedade. Então, esses valores que as religiões, por mais diversas que sejam, trabalham nesse sentido. E aí, esse diálogo interreligioso, trabalhar mesmo o que tem de comum nas religiões que nós podemos divulgar, que nós podemos, dentro desses valores, dessas prerrogativas, que nós podemos difundir dentro da escola. Então, é um pouco disso. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês, a atenção de vocês, e, nesse sentido, com esse sentimento, eu termino com as saudações de várias religiões aqui, e espero que você se identifique com alguma delas. Um abraço, muito axé, motumbá, mucuyú, saravá, amém, xalão adonai, aleluia, salam aleikou, e namastê. Música